Olá pessoal, tudo bem? Voltei, inspirada pra vocês e vou gravar um vídeo que faz muito tempo que eu não gravo aqui no meu canal, que é maquiagem. Vou fazer um vídeo me maquiando, porque hoje eu tô assim muito inspirada. Então, vamos à maquiagem, pra esse vídeo não ficar muito grande, tá? Eu vou usar um prime da Sephora, que eu já tinha aqui, não tenho nada de novidade, tá? Vou usar os produtos que eu já tinha em casa. Pra acabar, né? Então, vamos lá, vou passar o prime e toda a minha região do rosto, principalmente aqui dos olhos, e vou espalhar depois, tá? E ficar mascarada. O prime é um tipo de creme protetor, né? Que ele ajuda a disfarçar as interseções da pele. Preparo um pouco a pele pra receber a maquiagem. Eu gosto de maquiagem, o que eu não gosto é fazer pra tirar depois. Me dá uma pena tirar a maquiagem, mas como hoje, hoje eu decidi fazer esse vídeo de maquiagem, mas eu não vou pro lugar nenhum, né? Então, depois, com certeza eu vou tirar, né? Me dá uma pena. Então, agora eu vou passar a base. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu já ia passar sem mostrar, tem esquecido da... Welty Wieldy, a marca. Eu faço bastante base. Não economizo. Porque a pele é a parte principal da maquiagem, né? Então, vamos caprichar na preparação da pele. A estesinha tá ali querendo entrar. Pra olhar, se quiser entrar, pode entrar, estesinha. É só ficar quietinha e não fazer barulho, pra não interferir aqui. Aí já começa fazendo barulho. Essas estesinha. Então, minha gente, voltando à maquiagem, eu passo muita base, só que depois que eu passo, eu dou essas batidinhas aqui pra tirar bem o excesso, tá? Meu corretivo, tá? Nas regiões de iluminação, tá? Então, eu vou passar aqui. Aqui em cima também nos olhos, que tem essa região dos olhos escuras. Aqui também. O nariz. Aqui, ó, na região da iluminação da testa. E vou passar as pãozinhas dando aquela espumaçada pra dar mais uniformidade, né? No tom da pele. Aqui. Aqui. Tiro bem o excesso, tá? Pra não ficar depois muito brilhosa a pele. Agora, eu vou vir com um corretivo na cor mais escura. Esse corretivo aqui é da NYX, tá? Esqueci de mostrar, deixa eu mostrar agora a vocês, é da NYX. Vou fazer os pontos de contorno com ele. Vou contorno aqui, ó. Aqui embaixo também. E aí? Aqui também, porque eu tenho um rosto muito redondo, então eu gosto de dar essa afinada aqui. Cada um tem um formato diferente, então cada um tem que saber como contornar. De repente, esse meu contorno não é bom pra vocês, tá? Mas, pra quem tem um rosto redondinho, esse tipo de contorno é uma boa dica, tá bom? Porque ele vai dar mais uma alongada no rosto. Então, uma vez fato o contorno, né, com o corretivo, eu vou passar o meu pó da Maybe Lime, que já tá querendo acabar aqui. Eu vou terminar de usar pra acabar mesmo, que eu quero acabar ele. Eu vou passar ele na parte de iluminação. Em todos os pontos de iluminação eu passo essa cor aqui, que é uma cor bem mais clara que eu tenho, que eu gosto, pra dar uma boa iluminada. Terminei com pó, eu vou vir com o meu da Sephora, deixa eu mostrar aqui o nome da Sephora. O bronze, meu bronze da Sephora. E vou fazer o contorno aqui, na parte escura com ele. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer. Eu vou pra sobrancelha. Deixa eu dar uma penteadinha nela. Deu o corte. A minha sobrancelha, eu primeiro vou passar um pouquinho de sombra marrom nela. E a sobrancelha fica de acordo com cada um, né? Quem quer grossa, eu faço grossa. A minha eu faço só realçar. Não quero ela muito mais grossa do que é, não. Porque eu já tô habituada com a minha, sim. Prontíssimo. Prontíssimo. Agora, agora eu vou passar um pouco do corretivo. Embaixo, pra dar essa marcação maior aqui na minha sobrancelha. Passando a outra também. E aí, eu começo sempre passando a cor mais clara em cima, tá, minha? Então, gente. Então, vamos lá. Vou iluminar em cima, próximo a sobrancelha. Então, vou passar esse... Laranchelha aqui, que é um laranjinha. Tipo, um cor de terra, né? E toda essa parte da minha pedra móvel. Mesma coisa no outro olho. Na parte externa aqui, eu gosto de botar sempre uma cor escura. Até porque, depois dos 40, eu fico aquele excesso de pele aqui, né? Então, é bom dar uma disfarçada legal. Então, eu vou passar uma cor escura. Deixa eu decidir que cor eu posso passar. Eu vou passar um viola escuro. Isso. Aqui, ó, esse viola. Sempre dando essa puxadinha pra cima, tá? Vou unir um pouco as duas cores aqui. Vou puxar até a metade do olho pra dar uma união aqui nas duas cores. Então, a mesma coisa eu faço nesse olho aqui. Sempre dando a puxadinha pra cima. Como eu falei, depois dos 40, é sempre bom dar uma disfarçada nesse excesso de pele aqui, né? E uma cor escura aqui disfarça bem. E dou aquela união nas cores aqui, no meio, numa puxadinha, pra unir mais as cores. E vou passar agora uma cor iluminadora. Nesse meinho aqui, pra dar um realce maior, né? Vou passar um tom acobriado. E vamos ao delineador, né? O delineador é que é o problema, né? Porque nem todo mundo consegue passar o delineador como se deve. Então, não é fácil realmente passar o delineador, eu sei. Mas, com a prática, consegue, tá? Tem uma dica bem legal. Pra quem tem esse excesso de pele aqui, e quer fazer o delineador do gatinho, se estica, depois já dá erro, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente faz na posição normal, tá? Sem esticar a pele, porque aí a gente tem uma ideia de como vai ficar o delineado. Claro, tem que ter a mão firme. Pra não dar aquela estortada, entendeu? Aí eu venho aqui e faço a união. Pronto, já fiz a parte externa no delineado do gatinho. Aí agora eu venho e faço internamente. Pra fazer aqui, eu posso dar aquela puxada, não tem problema. Pronto. Pronto. Aconteceu um desastre, eu borrei ali, mas isso não é nada grave. O que é que eu venho? Eu faço aqui, ó, uma esfumada aqui, ó, que desaparece. É até bom que dá um pouco de profundidade ali no meinho, que eu adoro essa profundidade. Então, vira como é simples fazer um delineado gatinho no olho, pra quem tem excesso de pele aqui, e pra quem já tá com mais de 40 anos, como eu. Fica bonito, tá vendo? Agora se estica pra fazer quando solta, é um desastre. Então, tem que fazer o delineado com o olho na posição normal. Vamos fazer no outro agora? Vamos lá. Vamos lá. Agora vou começar. Vamos lá. É difícil ficar exatamente um igual ao outro, mas a ideia é essa. Agora eu vou puxar e passar no restante do olho. E aqui estou eu com os dois olhos com o delineado gatinho, ó. Agora, o que é que vamos fazer? Eu vou passar o rímel, tá? Nas minhas... Sobrancelhas? Sobrancelha não, nos meus cílios. Então, eu passo o rímel aqui, ó. Então, eu passo o rímel nos dois olhos, pra alongar. E em seguida, eu vou vir com o quê? Com os cílios postiços. Então, vamos aos cílios postiços agora. Vamos à aplicação. Deixa eu aplicar a cola no outro agora. Não se incomode com a cola branca. Ela vai secar e vai desaparecer o branco, ok? Pronto, apliquei na parte inferior dos olhos. Agora, eu vou aplicar o blush e o batom. Meu blush... Ah, eu vou utilizar esse da... O ícone. Mostrar a vocês. Mostrar a cor. Um pouco acobriato. Cor de goiaba. E com o iluminador da MAC, eu vou passar em toda a minha região de iluminação. Uma maquiagem contorno é muito importante. Uma vez feito o contorno, eu vou passar o batom da NYX também, tá? Terminei o batom, passei o blush, passei o meu bronze. E agora, o que é que eu faço? Os olhos... Pra quem gosta dos cílios bem mais... Cheguei, pode passar mais um rímel nos cílios. Eu prefiro assim. Então, pra mim, tá perfeito, tá? Eu gosto dele assim, então eu não vou passar mais rímel não. Essa maquiagem você pode ir pra um almoço, uma festa, sair no dia a dia, né? Pra um jantar, porque não é uma maquiagem carregada, é uma maquiagem normal, entendeu? Só que mais trabalhada. E eu só demorei porque eu tava aqui mostrando, falando, mas senão é muito rápido fazer essa maquiagem aqui. A única coisa de carregado que tem aqui é o cílio postiço, o resto não. É muito suave. E é isso, espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem. Não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal, quem não tá inscrito aqui, né? E até os próximos vídeos. Tchau!